Música Salve galera Olha nós com mais um vídeo aí no canal Veloso 007 Galera Já no começo pedi pra vocês dêem uma força pra nós aí Se inscrevendo no canal, deixando um like Deixando seu comentário Beleza galera, dá essa força pro canal Crescer aí Galera, no vídeo de hoje Vamos dar continuidade aí na pintura Das rodas da monarca do meu filho Aí pessoal Quem viu o primeiro vídeo Nós finalizamos a roda da frente Quem não viu o vídeo aí galera Só dá uma procurada no canal aí Aqui tá a monarca Né E hoje nós vamos pegar a roda de trás Já desmontamos já Tá ela aqui ó O disco Tá tudo no lugar Falta mesmo só pintar só Aí pessoal Já demos já uma mão de branco Aqui galera A gente não isolou os raios por um seguinte Nós vamos colocar os protetores de raio Né Então não precisa Aqui ó E ele também resolveu pintar O disco de branco Vamos ver né Como é que vai ficar Vou dar mais uma mão aqui E já já volto com vocês Montando aí Pessoal Sinalizado aí ó O trampo na Nas rodas aí Vou mostrar pra vocês como é que ficou Já tá já com Com os protetores de raio Já pintado Pintamos o disco aqui também ó Freio no lugar Aí galera Mais uma etapa concluída aí Do projeto aí Da barca Do meu filho aí Da monarque Pessoal É Pedir pra vocês Dar uma força pra nós aí Aquele que viu esse vídeo aí Que gostou Que curtiu Que não é inscrito Dá essa força pra nós aí galera Se inscreve no canal aí Deixa o like aí Comenta aí Compartilha o vídeo aí Com os amigos aí Beleza galera E assim Vamos fazendo vídeos aí Pra vocês Logo mais Tem Tem vídeo aí Acho que o próximo vídeo Vai ser aquele ali Vou mostrar aqui Pra vocês rapidinho Beleza galera Vamos aí Até o próximo vídeo Valeu